Eu só boto bebop no meu samba E o meu samba vai ficar assim Eu quero ver a confusão É um samba rock, meu irmão É mais compensação Eu quero ver o buggy-ruggy de pandeira e violão Eu quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Eu quero ver o tio Sam de frigideira Numa batucada brasileira Vamos lá e cá Pop, pop, pop